O saco de estopa com em mira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro, painha de couro e um velho facão Tem um bar de esporas, o arreio e um laço, um punhal de aço, rapo de tatu Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita, só de couro cru O lampe é um quebrado, só resta um pavio, pra lembrar o frio, eu também guardei Um pelego branco que perdeu pelo, apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do lombo, quantos pernilombos com ele espantei Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu cuidei Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu cuidei